Meninos e meninas, tudo bem? Olha o que nós vamos fazer hoje, essa bolsa maravilhosa. Olha que bolsa linda. Laterais. Deixa eu mostrar ela do outro lado. Gente, essa bolsa é muito rápido de fazer. E linda, né? Detalhe. Essa aqui é a parte... Ela mede de largura 32 centímetros. De altura, 23 centímetros. Tem bastante espaço. E olha, você que é iniciante, que quer fazer, não tenha medo. Pode fazer, sabe? Você que nunca fez esse tipo de peça. Ou qualquer outra peça. Pode pegar na máquina e fazer que você vai conseguir. É muito fácil. Olha, quero falar pra vocês que nós temos um grupo, Lulamper Moldes. O link está aqui abaixo. Só é clicar em mostrar mais, que já vai aparecer o link. Vocês cliquem nesse link, peçam participação, que eu aprovo com muito prazer. Nesse grupo, tem os moldes que eu coloco lá. São fotos, mas que dá pra tirar os moldes, né? Conseguir fazer as peças com esses moldes, né? Que são as fotos. Mas uma boa parte das peças também que eu faço, como essa aqui, só são medidas. Que são peças mais simples, assim, de fazer. Mas peças bonitas, né? Porque eu fico sempre pensando, né? Tem gente que está iniciando, que precisa das medidas, né? E outras que já com as medidas conseguem fazer, mas também com os moldes facilita bastante. Tá? Então, se alguém quiser fazer o curso com a Lulamper, também o link vai estar aqui embaixo do meu site. www.lulamper.com.br Entrem lá pra conhecer. Que tem algumas peças, logo que vocês vão entrar, né? Acessar o site, vocês vão conhecer algumas peças. Tem bastante peças no curso já, tá? E eu posso garantir pra vocês que até as iniciantes conseguem fazer as peças que estão lá. Tá bom? Então, vamos... Olha, quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. E quero convidar você que não está inscrito, se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho, que toda vez que eu postar as peças, vocês serão avisados. Tá? Então, eu espero vocês nos encontrar, inclusive, num grupo fechado, né? No Lulamper Moldes. Que vocês, se inscrevendo no canal, vocês podem pedir participação nesse grupo que eu aprovo. Tá? Mas tem que se inscrever no canal, não esqueçam. Tá? Então, vamos começar. Grande beijo pra vocês. Vamos precisar de duas peças. Eu estou usando o brim fino, tá? Não é aquele, né? Não precisa estruturar a peça, tá? 60 por 60 centímetros. São duas peças. Uma principal e outra para o forro. Isso que vai substituir as cordinhas. Eu cortei um metro por quatro centímetros. Dobrei as laterais, dobrei no meio. Isso aqui é muito simples, né? E fiz uma costurinha em toda a volta. Tá? São duas peças dessa. Para as alças. Eu cortei. Dessa estampada, eu cortei duas de 74 por 6 centímetros. Dessa alisa, eu cortei duas de 74 por 3 centímetros. Juntei as duas partes, direito com direito. Costurei, desvirei e fiz essas pontinhas aqui. Tá? Muito simples também. Não tão estruturadas, tá? Porque o tecido é bem resistente. Eu estou usando o brim fino, né? Mas mesmo que ele seja fino, mesmo que ele seja fino, ele já é bem forte, bem robusto. Então, são duas peças. Olha, essa peça eu estou ensinando de forma simples, rápida e é uma peça linda. Então, vamos pegar. Gente, isso aqui eu tive que emendar, porque o tecido que eu tinha, né? Não tinha o tamanho certo. E como eu queria colocar essa corvinho, eu fiz assim. Vamos colocar essa peça. Essas peças direito com direito. Passar uma costura, pezinho de máquina, em toda a volta, tá? Deixar aqui uma abertura de 10 centímetros. Deixar mais aqui. Pronto. Estou deixando uma abertura, acho, de 10 centímetros. Não, vou deixar de 11 centímetros, gente, porque o tecido é bem pronto. Então, eu vou fazer isso. Vou passar uma costura, pezinho de máquina, em toda a volta. Começar aqui pela abertura com retrocesso e terminar com retrocesso. Eu vou desvirar essa peça. Vou passar bem a ferro e passar uma costurinha rente, fechando a abertura. Ok? Então, já desvirei, fiz a costurinha toda a volta. Uma costurinha rente, não é pezinho de máquina. Que já vai, quando passa a costurinha rente, já vai fechando a abertura, né? Então, ficou assim. Aí, nós vamos colocar do lado, do avesso, né? É a parte de dentro. E vamos medir dessa base pra cá, 24 centímetros. E marcar aqui também, 24 centímetros, essa base pra cá. Aí, nós vamos pegar o outro lado, que é esse lado aqui, tá? Se vocês forem colocar assim, só pra vocês terem uma base. Exatamente esse outro lado que nós vamos pegar. Medimos esse, já. Agora, vamos medir essa outra parte. É o lado, ou seja, é do outro lado, tá? Vamos medir 24, dessa base pra cá. E dessa base pra cá também, 24 centímetros. Tá aí, já coloquei as marcações, tá? Aí, nós vamos fazer isso. Observe que eu medi nessa ponta aqui, e medi nessa outra. Aqui tem, olha, as marcações. Nós vamos agora pegar outra ponta, né? Eu marquei essa. Só que nós vamos agora pegar essa parte aqui. Pegar nas marcações, aqui, de 24 centímetros, e colocar pra dentro. Tá? Pega a outra ponta também, e coloca aqui, ó. Nas marcações, tá aqui. As duas marcações. Também de 24 centímetros. E coloca pra cá. Aí, nós vamos pegar essa outra parte agora, que restou. Tá aqui, tá as marcações, né? Que nós vamos fazer isso. Tem que ficar encaixadinha assim. Não é pra ficar por cima, tá? É toda aqui encaixadinha, olha. Bem assim. Colocar o alfinete. O outro lado a mesma coisa, colocar o alfinete. Observe que fica aqui o encontro das duas costuras, ó. Não é por cima, tá? É assim que fica. E vamos colocar o alfinete. É muito importante a peça ser cortada corretamente. Agora, observe essa parte que eu fiz, essas duas, né? Que eu fiz o traspasse aqui. Olha aqui embaixo. Então, nós vamos passar uma costura aqui. Por cima dessa outra costura. Olha, passando por aqui por baixo, que tem que pegar essa parte aqui. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Deixa eu pegar aqui uma régua. Facilitar. Observe aqui. Nessa ponta aqui, eu não preciso marcar. Mas eu preciso marcar aqui. Porque eu tenho que pegar essa parte de baixo. Eu, quando coloco o dedo assim, eu tô sentindo a parte de baixo. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou marcar. E aqui também. Deixa eu colocar com essa outra cor aqui. Pronto. Olha aí. E aqui também. Quando eu for passar essas costuras, que é um quadrado, vai ficar... Já vou pegar essa parte de baixo. Ou seja, observe. Daqui deu nove centímetros e meio. E aqui também eu tô medindo nove centímetros e meio. Aqui é onde eu risquei. E aqui também nove centímetros e meio. Tá? Só é fazer isso que eu falei pra você. É costurar pegando essa parte de baixo. Olha, quando eu coloco o dedo, eu tô sentindo a parte de baixo. Então, eu vou fazer isso aqui. Colocar o alfinete. E vamos passar uma costura. Exatamente por aqui. Tá? Vamos lá. Ah! Vamos passar essa costura. E logo em seguida... Vamos fazer isso aqui também. Vamos medir aqui. Dois centímetros e meio. Observe que eu tô marcando na parte menor. Aqui é mais largo, aqui é mais estreito. Dois centímetros e meio. E vou passar... Só pra mim ter uma base. Aqui, ó. Dois centímetros e meio. E vou riscar. De um lado. Vou fazer a mesma coisa aqui. Dois centímetros e meio. Marcar. Dois centímetros e meio. Então... Pronto. Passar uma costura reta aqui e outra aqui. Então, vamos lá. Pronto. Pronto. Então, ficou assim. Observe como é que fica aqui. Agora, vamos passear aqui, né, a costura dos dois centímetros e meio. Agora, vamos posicionar as alças. Observe essa posição, é o lado menor, né? Eu vou encontrar o meio, isso eu vou fazer dos dois lados. Encontro o meio, aqui, marquei. Do outro lado também fiz a mesma coisa. Encontrei o meio e marquei. Aí, vou fazer isso. Da onde eu encontrei o meio, pra cá, eu vou marcar nove centímetros. Já marquei. Do meio, pra cá, nove centímetros. A mesma coisa, fiz desse lado. Da onde eu marquei os nove centímetros, pra cá, eu marquei... Deixa eu até reforçar aqui. Cinco centímetros. Aqui. E aqui também, nessa marcação dos nove centímetros, eu vou marcar cinco centímetros. Mesma coisa, eu fiz do outro lado. Agora, vamos posicionar as alças. Observe aqui. Eu vou posicionar as alças... Dessa marcação dos nove centímetros, pra dentro. Tá aqui. E essa pontinha vai ficar aqui, aonde eu marquei os cinco centímetros. Aqui, tá a marcação dos nove centímetros, e daqui pra cá, eu tô colocando a alça. Obedecendo aqui, os cinco centímetros. Daqui pra cá. Pronto. Mesma coisa, eu vou fazer aqui. Fazer do outro lado também. Observe a posição das alças, tá? Pronto. Tá aqui, o outro lado. Agora, vamos fazer isso. Aqui, tem a costura dos dois centímetros e meio. Então, nós vamos fazer assim. Vamos costurar essa parte aqui da alça, exatamente... Pela essa costura dos dois centímetros. Dois centímetros e meio, né? Onde passamos essa costura. Vamos fazer isso aqui, ó. E terminar aqui no zigue-zague, no retrocesso, tá? Então, vamos fazer essa parte aqui. Em todas as... As partes das alças. Aqui também, tá? Por que nós não podemos colocar mais pra cima? Porque é aqui que vai passar a alcinha. Por isso que nós temos que dar a costura exatamente em cima. Onde eu marquei daqui pra cá, dois centímetros e meio. Temos que prender a alça nessa posição aqui. Tá? Então, eu vou fazer isso. Tá? Prendeu essa alça. Nós vamos fazer outra coisa aqui. Depois... Vamos. Observe a posição. Eu tô colocando aqui... As duas partes juntas. Vou até aproveitar pra medir, ver se tá o que, tá? Tá tudo ok, ó. Tudo certinho. Agora, vamos fazer isso aqui. Tô juntando aqui essas duas partes. Vejo. Olha. As alças estão aqui, né? Então, eu tô medindo aqui. E vou marcar... Cinco centímetros. Aqui. Dessa base... Pra cá... Olha. Dessa base pra cá, cinco centímetros. Vou até marcar assim, gente, que é pra facilitar. Pronto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Marcar cinco centímetros. Marcar cinco centímetros. Um pouquinho mais acima aqui. Pronto. Marquei os cinco centímetros. Marquei os cinco centímetros. Agora, eu vou fazer isso aqui. O que eu vou fazer numa lateral, eu vou fazer na outra. Observe. Eu marquei aqui. Nós vamos colocar... Essa parte aqui de baixo... Essa parte aqui de baixo... Exatamente, aqui tá a marcação. Tá a dobra, né? Essa dobrinha aqui, nós vamos colocar aqui. Aonde eu marquei os cinco centímetros. Ajeita bem. Coloca aqui. Tem que ficar assim. Tá? Bem certinho, olha. Isso que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Aí, eu vou passar uma costura rente. Costurando todas essas partes aqui, olha. Onde eu dobrei até o finalzinho. É costura rente mesmo, tá? Até aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, olha. Aqui tem a dobra, eu vou pegar essa marcação da dobra, levar até aqui, aonde eu marquei os cinco centímetros. E eu vou fazer isso. Olha como é que fica. Assim. E vou também passar a costura em toda essa lateral. Uma costurinha rente. Ok? Ficou assim, já posicionei as alças. Aqui. Costurei as laterais. Olha aquela parte que eu falei pra vocês, onde eu tive que colocar pra dentro essa parte dos cinco centímetros, né? Que ficou dois e meio pra cada lado, né? Costurei as laterais. Pronto. Tá? Costurei bem rente, tá? Até em cima. Agora, vamos desvirar. Estou só arrumando aqui, gente, bem direitinho. Fica assim. Quando abre, tá? Bota ela pra cá. A aberturinha, olha, fica dessa forma. Que bolsa linda, gente. Olha aqui. Essa eu posso dizer pra vocês que é a mais rápida do mundo, né? Essa aqui realmente é muito rápida de fazer. Agora, vamos colocar... Essa parte aqui que substituir a cordinha, né? Vamos colocar aqui. Vamos começar por um lado e sair do mesmo lado. Depois, vamos começar do outro lado, tá? Vamos começar daqui. Vamos lá. Pronto. Colocamos de um lado, né? Agora, vamos colocar do outro. Vamos inserir essa cordinha, ó. Essa alcinha, né? Substituir a corda. Vamos começar, olha, do outro lado agora. Nós começamos de um lado e saímos do mesmo lado. Agora, vamos começar do outro lado e sair também do mesmo lado. Pronto. 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 Para posicionar, sempre vocês abrem bem aqui. Para posicionar. Agora, eu vou fazer... Assim. Pronto, posicionei assim, agora eu vou dar só um nozinho aqui. Dou um nó escondendo essa parte, né, que fica sem costura, que é a pontinha. Deixa eu até cortar esse fiozinho, ó. Aí, a gente faz assim. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Pronto. Pronto. Agora, a gente vai fazer isso aqui. Pronto. 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 Pronto, meninas e meninos. Olha como ficou essa bolsa. Pronto. 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 Aqui, vocês podem usar de um lado, de outro, né. Olha, porque o design é o mesmo Então, mais uma peça pronta Tá, ó Essa aqui dá pra dar pro dia das mães Que tá próximo aí já também, né Estamos em janeiro, fevereiro, março, abril E maio tá perto já E pra vender bastante Pra presentear, pra vocês usarem Ok Então, obrigado pelo carinho de vocês E até o próximo vídeo Grande beijo